Olá, bem-vindo, obrigado pela tua participação e companhia junto do tutorial. Eu vou tirar o tempinho deste aqui para falar um pouquinho a respeito do Spin, que é uma ferramenta que vai permitir a gente utilizar aquela condição de gerar o objeto para criar formas interessantes. Essa ferramenta, ela se encontra no modo Edit Mode, portanto a gente precisa vir aqui para o Edit Mode e vocês vão ver que essa ferramenta, ela tem um ícone em forma de um bolo fatiado. Quando nós acionamos, vocês notem que ela coloca no objeto selecionado, onde está justamente o cursor 3D, dois pontos positivos que podem ser utilizados para fazer o efeito do giro. Se encostarmos o cursor por alguns segundos sobre qualquer um dos pontos, vocês vão ver que eu tenho um círculo, que é justamente a linha de delimitação onde o giro irá acontecer. Tanto faz você encostar aqui como encostar no outro lado, esse círculo irá aparecer. E como eu falei a vocês, esse giro aqui, ele dependerá da posição do cursor 3D. Então se eu, por exemplo, utilizar o cursor 3D em outro ponto aqui na área espacial, veja que ele está aqui, e acionar a ferramenta, a ferramenta de giro vai acompanhar esse cursor 3D. Então vamos voltar o nosso cursor para o centro aqui, usando o Shift S, e o cursor 2D origem. Veja que a ferramenta acompanhou o cursor. Bem, como é que eu posso usar a ferramenta? Vai depender da posição. Eu vou vir aqui, pressionar qualquer uma das setinhas, com o botão esquerdo, vou fazer um giro e eu consigo fazer um movimento. E esse movimento cria algumas cópias daquele objeto selecionado e dá uma formatação diferenciada ao objeto. Se eu tentar fazer o Ctrl Z para retornar a ação do passo zero, eu posso vir aqui na outra setinha, pressionar o botão esquerdo e fazer o giro anti-horário. Até aí tudo bem, pessoal. Vocês vão notar que aqui na caixa de configurações dele vai ter a opção de steps, que vai dizer quantas cópias eu irei fazer com a rotação. É uma mais nove, uma é a original e as nove que ele criou com giro. O ângulo que eu utilizei aqui para dar esse efeito que vocês viram aí é de 85.2 graus. Mas eu posso aumentá-lo aqui para 360. E dar o Enter. Eu consigo dar um giro completo desses objetos. Se eu olhar pelo ponto de vista superior, eu tenho algo parecido com isso aqui. É como se eu pegasse o cubo original, girasse ele, criando nove cópias em 360 graus. Se eu diminuir esses passos aqui, na medida que eu vou diminuindo, veja que as cópias ali também vão diminuindo na sua apresentação, até chegar na opção 1. Então eu posso aumentar ou diminuir. Um detalhe interessante aqui, vamos sair aqui da ferramenta, clicando fora. É que eu posso selecionar o objeto, vamos selecionar o cubo, usar o transformador, e posso posicionar esse cubo num ponto distante aqui do cursor 3D. e o que é que acontece aqui? No momento que eu acionei a ferramenta, a ferramenta continua sendo válida e parece ser um defeito que está acontecendo na versão, que é a versão 2.80, que pode ser corrigida na versão oficial. Então, isso está sendo apontado aqui, para alguns, como uma condição que talvez esteja dando alguns defeitos na hora de fazer formas com o uso dessa ferramenta. Então, eu utilizei uma diversidade de ctrl-z, e se eu tentar movimentar agora, eu consigo voltar a minha forma ao que era antes. É como se eu tivesse zerado todas as opções. E aqui, pessoal, eu posso utilizar o cubo nessa posição, com essa diferença de distanciamento em relação ao cursor 3D. Se eu acionar a ferramenta Spin, eu posso agora pressionar o botão positivo, arrastar, e eu crio um efeito diferenciado, tendo como base, quatro passos, que são quatro cubos a mais, e dou a quantidade de graus necessária, vocês vão ver aqui, o ângulo que eu dei, para criar esse efeito. Na minha vista, de modo de perspectiva, eu posso pressionar o botão do meio do mouse e arrastar, ou posso vir aqui no gismo, encostar o cursor e pressionar o botão esquerdo, e dou um giro. Vocês vão ver que aparecem dois círculos, que são dois círculos que apresentam a condição de rotação através das coordenadas espaciais. Quando eu uso o círculo verde, eu rotaciono essas formas que foram copiadas pelo processo da ferramenta através do eixo Y, quando eu uso o vermelho, através do eixo X. Então, se eu pressionar o botão esquerdo aqui, notem que eu consigo dar uma rotação naquelas cópias criadas com o efeito do spin, tendo como base, quem? O eixo Y. Se eu utilizar o eixo X, eu pressiono e faço a rotação, tendo como base o eixo X. Então, eu crio uma diversificação. Se eu quiser agora aumentar os espaços, para aumentar o número de objetos aqui, eu posso criar aqui essa condição, para dar mais objetos, e criar a forma que eu precise. Eu posso aumentar o grau, posso deixar aqui em 360, para fechar o giro do processo aqui da ferramenta spin. E aqui eu já criei um objeto totalmente diferenciado. Digamos agora que eu queira utilizar X com valor zero e Y com valor zero. Eu volto ao objeto naquele sentido reto, pela vista Z. E aqui eu posso agora, diminuir a quantidade e dar o efeito que eu precise aí para funcionar. No momento que eu fiz a utilização do recurso do giro, eu posso voltar para Object Mode. Eu já tenho um objeto aqui por completo, para funcionar como uma forma que eu pretenda. Só que se eu quiser utilizar esses objetos individualmente, notem que eu não vou conseguir. Eu seleciono um, seleciono todos. Vou usar aqui. Qualquer um que eu selecione aqui, eu vou selecionar todos. Então, para poder subdividi-los, eu posso vir aqui no modo Edit Mode, usar a tecla A para selecionar todos. Eu uso, por exemplo, a opção P e essa opção By Lose Perts. By Lose Perts. Clicando, quando eu voltar agora para Object Mode, vou usar a tecla Alt A para desativar, eu posso selecionar qualquer cubo desse individualmente. Porém, vocês vão perceber que nesse processo de giro que eu fiz aqui, o ponto de origem desses cubos, todos ficaram no centro. Por quê? Porque foi nessa condição que eu transformei eles em objetos individuais, tendo como base a forma de giro que eu tinha dado ao objeto anteriormente. Então, para eu poder separá-los aqui, eu vou usar o Alt A para desativar. Eu vou, então, selecionar cada um usando Shift, clicando com o botão esquerdo em cada um. e nós vamos utilizar a ferramenta pelo botão direito do mouse, que é denominada Set Origem. E o que nós vamos fazer aqui é utilizar essa opção Origin to Center of Mass. Nós vamos mandar os pontos de origem para cada superfície dessa. Clicando aqui, nota que cada objeto agora tem seu ponto de origem individual colocado no processo. Então, tornam-se objetos individuais. Então, vamos voltar aqui ao passo zero. Vou clicar na opção New. Voltando ao nosso cubo, vamos voltar à nossa vista pelo modo Edit Mode. Vamos utilizar aqui a opção Z, o Move. Vamos trazer o nosso objeto para cá, para cá para baixo. Eu utilizei o objeto por um todo para fazer aquela condição. Mas agora, pessoal, eu vou dar um giro rápido aqui, vou olhar de cima, eu vou selecionar a opção de faces e vou selecionar somente com o botão esquerdo essa face superior. Voltando à vista ao modo Z, de cima, eu vou utilizar a ferramenta Spin. E aqui, agora, se eu usar a opção, o que é que vai acontecer? repare que ele está utilizando recursos que eu apliquei na condição anterior. E isso, provavelmente, deve ser um bug que está acontecendo em relação ainda a essa questão da versão não oficial. Estou dando o Ctrl Z aqui para voltar ao passo zero e novamente acionando e voltando à visão. cada clique que eu der aqui, agora, eu consigo corrigir aquela distorção que houve. E aqui eu tenho como manipular a quantidade para mais ou para menos e eu consigo fazer somente o giro da face de cima que eu selecionei. Se eu quiser distorcer em relação às coordenadas, eu posso usar os círculos pela visão, que é a visão perspectiva, usando tanto o círculo vermelho como o círculo verde para distorcer e dar utilidades aqui na formação do Spin. Então, o Spin, ele é uma ferramenta que vem para poder criarmos arcos, criarmos deformações interessantes que podem facilitar o projeto de vocês em determinadas situações. Espero que vocês tenham entendido, que tenham observado alguns erros que estão acontecendo e que provavelmente podem ser alterados até o lançamento da versão oficial. Até o próximo tutorial. Forte abraço!